E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um programa diferentão. Vamos fazer a edição dos mais vendidos de 2019? Ano passado nós fizemos os mais vendidos de 2018 e chegou a vez de falarmos sobre os mais vendidos de 2019. E como é que eu faço essa lista? Como é que eu monto? Como é que eu acho isso? É uma pesquisa que eu faço. Como é que eu chego a isso? Bem, o Ludopedia faz uma lista dos jogos mais adquiridos durante o ano anterior. E lá ele te dá a quantidade de pessoas que marcou como tem aqueles jogos. O que eu faço? Eu não uso só esse dado. Porque o Ludopedia, as pessoas que frequentam e marcam seus jogos lá são pessoas do nicho, são jogadores mesmo. Aquela galera mais hardcore. E isso não reflete o mercado. Porque muita gente que joga, jogos familiares, party games, não conhece o Ludopedia. Aí o que eu faço? Eu pego dados de lojas. Eu vou nas lojas que eu conheço, que eu tenho os meus amigos, as lojas patrocinadoras do canal. Eu vou lá e pego os dados dos jogos mais vendidos dela durante aquele ano que passou e cruzo com os dados do Ludopedia e tento fazer uma leitura de como o mercado se comportou no ano anterior. Então no vídeo de hoje eu vou juntar todas as informações e vou fazer uma lista dos 10 jogos segundo essas fontes que foram os mais vendidos de 2019. Mas antes de começar a lista, eu queria fazer umas considerações aqui com relação a alguns jogos que não aparecerem em algumas listas, mas que os donos das lojas sempre comentaram sobre eles ser um destaque. E geralmente essas considerações são feitas lá no fim, né? Mas quando eu faço o vídeo de lista, assim que eu falo o último, termino o último, o vídeo já começa a despencar a audiência. Todo mundo já começa a parar de assistir. Então se eu deixar pra falar isso lá no final, muita gente talvez não assista, não veja. Então eu vou fazer umas considerações agora que são jogos que não vão aparecer no top 10, mas que merecem algum destaque aqui. O primeiro deles é o Senhor dos Anéis, Jornadas na Terra-média. É um jogo que fez um sucesso absurdo quando foi anunciado pela Galápagos. A Galápagos estourou a pré-venda dele. E quando eu conversei com as lojas, as lojas falaram que ele não está entre os 5 mais vendidos, né? Ele estaria entre os 10 mais vendidos. Mas o que surpreendeu foi a quantidade de cópias que cada loja teve pra vender. Só pra vocês terem uma ideia, na Estante 42, que é uma das lojas que colaborou com os dados pra gente, o Lucas falou, meu amigo, que era a caixa do chão até o teto. Uma empregada em cima do outro era a caixa do chão até o teto e depois quase uma fileira igual do lado, quase uma coluna igual do lado. Então foi muitas cópias vendidas daquele jogo. E isso é maneiro, né? Porque o Senhor dos Anéis é um tema que ele atende a galera fora do nicho dos jogos de tabuleiro e ele não apareceu em destaque no Ludopedia. Ele aparece como um jogo bastante vendido no Ludopedia, mas não está entre os 10 mais vendidos do Ludopedia. Então eu entendo que pessoas que curtem o Senhor dos Anéis viram o jogo, compraram, mas desconhecem completamente a plataforma. Então esse jogo merece um destaque. Até porque é um jogo de 440 reais que teve uma vendagem absurda. Então isso é bom pro mercado de lojas, principalmente. Um outro jogo que eu queria falar aqui é o Quicks. Ele foi o único jogo nacional citado nas listas que me passaram. O autor é carioca, então ele foi bem recomendado, ele foi bem vendido em lojas do Rio. Eu não sei se isso é uma realidade em outras lojas fora daqui, mas aqui no Rio de Janeiro ele se destacou. Ele apareceu como um dos jogos mais vendidos e ele é o único jogo de um designer nacional aparecendo aí nas listas que eu peguei. Um outro jogo que também vale um certo destaque é o The Mind. Ele foi unânime entre as lojistas que falaram assim, se o The Mind tivesse sido lançado antes, mais pro início do ano, ele seria um dos jogos mais vendidos. Estaria fácil entre os 5 jogos mais vendidos de 2019. Mas como ele veio da metade do ano pro final, ele não vendeu tanto. Mas é um jogo que sempre que bate nas lojas, vendeu muito facilmente assim que foi lançado. Então vale aí uma leitura, porque o The Mind ele não é um jogo de comunicação não verbal, não é um jogo tipo que todo mundo, caraca, vamos lá, é porque você tem que achar as coisas, né? Tem muita gente que acha o The Mind insuportável, porque você tem que ter sorte de fazer ali. Mas não, conforme você vai se comunicando visualmente, pelo olhar, olhando as pessoas, você consegue jogar o jogo. Então eles acreditam, os lojistas acreditam, que se ele tivesse chegado um pouco mais antes, no início do ano, talvez ele figurasse entre os 5 mais vendidos. E pra terminar essas considerações iniciais, eu vou falar do Braz. O Braz ele chegou com um grande nome, com um grande hype, porque o jogo é bom, e era uma nova edição, com um visual muito melhor do que o anterior. Só que, por ter sido dividido em duas caixas, por ser dois produtos, o Braz Lankanshire e o Braz Birgman, talvez não tenha feito volume pra chamar a atenção do Braz como uma coisa só. Eu não juntei os dois, e mesmo se juntasse as vendas, se eu não me engano, o Braz Birgman apareceu no Ludopedia com 500 e poucas cópias. Se juntasse com as cópias do Lankanshire, não chegava ali, na cabeça. Acho que chegava em 800 e pouco e tal. Não chegava a figurar, porque os outros jogos chamaram bastante atenção. Os 10 jogos que estão aí, eles tiveram números bem expressivos. acima dos 800, dos 800 aquisições, 800 e poucas aquisições. E os dois Braz juntos, não funciona. Talvez por ter já um outro Braz no mercado, ele tá meio splitado, ele tá meio separado. Entendeu? E, mas o destaque dele aqui, nas considerações, é porque é um jogo que vendeu bastante. O Braz Birgman, ele vendeu assim, absurdamente, como água. Porque muita gente que já tinha um Braz antigo, é mais parecido com o Lankanshire. Então, o Lankanshire ficou mais de lado aí. É o que você também consegue encontrar nas lojas. Mas, enfim, fica a minha consideração, porque foi um fenômeno. Você viu bastante gente comprando um bom jogo euro aí, e esgotando no mercado. Antes de começar a falar sobre os 10 mais vendidos, vamos lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, é só ir no PicPay, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer plano que você já tá ajudando a gente, absurdamente. E todo mês, tem sorteio pra quem é apoiador. Eu boto no Instagram, a foto do jogo sorteado do mês. Mas, se você tiver vendo esse vídeo, no mês de janeiro de 2020, os jogos sorteados esse mês vai ser um metrô, pra todos os níveis, e pro nível compad, e pro nível brother, vai ser um Diz War of Mine. Sem contar que também tem sorteio de bolsa da turnos, e de cupom da Gorila 3D, pra dar aquela pimpada bacana no seu board game favorito. Então, na descrição do vídeo, tem um link pro PicPay, ou você usa seu celular, procura por Aftermath IBG, e dá aquela moral pro canal continuar criando conteúdo. Então, chega de papo, e vamos começar essa lista. A décima posição, The Castles of Burgundy. Eu não tenho a menor dúvida de que Burgundy está nessa lista, por causa de um novo player que chegou no mercado, que é a Amazon. O Burgundy, quando ele foi lançado, o preço dele, acho que era de 250, 280 reais. Era inviável. É um jogo de um grande apelo, porque é um bom jogo, é um ótimo jogo, de um grande designer com o nome, que é o Stefan Feld, só que com 280 prata, você não ia comprar. Muita gente não comprou o jogo por causa do valor. Aí chega a Amazon, bota o preço dele, 100 reais, 120, chegou a 150 reais também, e com frete grátis, se você for a Amazon Prime, ou tiver um monte de outras badulakes aí, que te ajudem a facilitar as coisas com a Amazon. Então eu acredito que o Burgundy, ele aparece nessa lista por causa dessa ferramenta da Amazon. Porque nas lojas, ele não se destaca como venda, mas ele vendeu muito, ele apareceu em muitas aquisições, no Ludopedia. Sacou? E pra mim, isso se deve ao fenômeno da Amazon, chegando aí, com essa forma de entrega, e essa política de preços no Brasil. Nada na colocação, Clank! Clank é outro grande sucesso da Conclave, porque a pré-venda dele esgotou, não só dele, como da expansão, o que é uma coisa rara, porque expansões, geralmente não vendem tanto quanto o jogo base, mas esgotou tudo, e sempre que chega o Clank, vende na loja. Todo lojista fala isso. bateu na loja, vendeu. Então ele é um jogo que se destaca, tanto nas lojas, como no Ludopedia também. Porque ele é um bom jogo, não tem como negar que ele é um bom jogo, e não sei como é que funciona a política de print, da Conclave, se está trazendo muito para o Brasil, quantas cópias ele está trazendo por vez, mas o que importa é que Clank é um bom jogo, e teve um destaque bacana de vendas em 2019. Na oitava colocação, Catan. Cara, Catan todo ano está aí figurando nessa parte de baixo da tabela, nesses cinco últimos aí do top 10 de vendidos. Para mim, é uma questão de tipo assim, acho que alguém que entra no hobby pergunta qual foi o primeiro jogo, qual foi o jogo que foi o marco, e tal, o pessoal fala, pô, Catan. Porque ele sempre se destaca nas listas do Ludopedia, como o mais adquirido, e nas lojas um pouquinho. Ele aparece nas lojas o suficiente para fazer ele ficar sempre entre os dez mais vendidos. É curioso isso. Eu nunca vi uma promoção expressiva. Quando ele estava pela Grow, ele até tinha um preço mais barato. Agora eu não sei quanto é que está saindo o Catan pela Devi. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Catan pela Devi está saindo ali na casa dos R$183, R$200, sacou? Pela Grow, se eu não me engano, ele estava saindo a R$150, R$120. Então talvez isso faça ele ser um jogo que está sempre aparecendo entre os dez mais vendidos. E na sétima colocação, Terraform Mars. É um jogo de nicho? É. É um jogo que chega na loja, some. O jogador hardcore quer o Terraform Mars e ele aparece bem nas lojas como venda. E no Ludopedia, ele é o terceiro, né? É o terceiro? Ele é o terceiro mais vendido. Ele está lá, mais adquirido. Ele está lá nas cabeças. Nas lojas, ele não aparece em posições altas, mas vende. não tem um lojista que reclame de Terraform Mars. Bateu na loja, vendeu. Sacou? E isso meio que prova esse meu pensamento. O cara que compra o Terraform Mars, como é o cara do nicho, ele conhece o Ludopedia. Então ele acaba indo lá e registra que adquiriu o jogo, né? Então ele acaba aumentando a aparição do jogo na lista do Ludopedia e nas lojas, ele fica ali atrás de jogos mais family, mais party games, né? Mas não chega nem a entrar entre os dez mais vendidos. Na sexta colocação, aquele que ficou em segundo ano passado, Dixit. O Dixit, esse ano, teve uma curiosidade. Nos anos anteriores, quando eu perguntava para o lojista, a primeira coisa que o lojista falava era Dixit. Cara, estou vendendo Dixit para cacete. Bate um Dixit aqui, ele some da prateleira. Esse ano, ele não ficou entre os cinco primeiros das lojas e figurou também entre os cinco ali. Ele está entre ali na metade de baixo do Ludopedia também. Então a quantidade de aquisições dele não foi mais alta, ao meu ver, por não ter ele nas lojas. O Dixit, isso eu estou somando, o Dixit normal e o Dixit Odissei, porque é a mesma coisa. Eu vi muitas expansões de Dixit disponíveis, mas o jogo mesmo, a Vera, você não vê muito. E vê muita gente perguntando, pô, tem Dixit, tem aquilo? Pô, não tem. O cara acaba não comprando. Então, para mim, ele não figura numa posição maior nesse ranking de mais vendidos por não ter tido cópia dele à venda aí no mercado. Na quinta colocação, a primeira surpresa da noite, Storycubes. Esse me pegou de surpresa. Primeiro, porque ele nem aparece, ele nem chega a ser mencionado no Ludopedia. Mas, cara, nas lojas, ele está ali, meu irmão, nas cabeças, vendeu o absurdo. É curioso, porque ele vem nos displayzinhos e a maioria das lojas colocava esse display na frente do caixa. Tinha a galera pegando assim como se fosse brigadeiro. Ah, vou pegar aqui um brigadeiro, vou pegar aqui um docinho, que a loja vende. O cara pegava o Storycubes e comprava. A maioria falou, eu cheguei até a fazer uma pesquisa no Instagram do Aftermath, qual era a cópia que ele achava que a pessoa comprou e qual foi a que os lojistas mais vendeu. A caixa laranja foi a que mais vendeu, sumiu absurdamente. Não sei porquê, talvez por ser o básico, o mais genérico, mas vendeu absurdamente. Mas todos os lojistas falaram, se tem um jogo que me surpreendeu e que vendeu absurdamente de uma maneira que eu realmente não esperava, foi o Storycubes. Na quarta colocação, aquele que foi o primeiro ano passado, Azul. Eu juro que eu fiquei impressionado com o Azul se destacando tanto no Ludopédia, no Ludopédia ele ficou em segundo, e nas outras lojas ele ficou ali na segunda metade, entre a quinta e a décima colocação. E isso me surpreende porque o hype do Azul já passou. Já veio outro Azul. Já veio o Azul de Sintra aí. Mas a galera continuou comprando o primeiro. Ah, eu não sei se tem aquela coisa de, ah, qual é o primeiro? Ah, então eu vou comprar esse. Que nem no Zumbside. Muita gente chega a ver a caixa da Season 3 do Zumbside. O cara não quer comprar o 3, o cara quer saber qual é o primeiro. Ah, eu vou comprar o primeiro pra depois comprar o segundo e comprar o terceiro. Por mais que isso não faça o menor sentido. Porque comprar o Season 3 do Zumbside lá vai ter a experiência sensacional. Mas acho que tem muita gente que quer isso, a ordem, não sei se é por coleção, mas ou por toque. Ah, qual é o primeiro? O primeiro é o azul. Qual é o segundo? O azul de Sintra. O cara primeiro compra um pra depois comprar o outro. Porque o azul de Sintra, eu só sei que ele não se destacou nas vendas das lojas. E não aparece em posição alta no Ludopédia. Então eu juro pra vocês que eu fiquei surpreendido. Só pra você ter uma ideia, o azul tá em segundo no Ludopédia. E o azul de Sintra tá lá pra baixo, não tem nem 400 aquisições. Tá bem lá pra baixo, 300 e pouca, se eu não me engano. Então, isso é curioso. Pra mim, eu esperava que o azul de Sintra tomasse o lugar do azul normal esse ano na lista. E rapaziada, eu não posso esquecer de falar dos nossos patrocinadores. A Estante 42 é uma loja física na Tijuca e virtual. Então você pode comprar no site que eles despacham pro Brasil inteiro ou se você quiser jogar o jogo antes de comprar, na loja física tem uma ludoteca maneiríssima com um monte de jogo e pode ter lá o que você quer comprar. Você experimenta, gostou, comprou, leva na hora. E também tem a Turnos que fornece as camisas que o Aftermath usa nos eventos, a bolsa que eu sorteio todo mês aqui pros apoiadores e meu amigo, faz caneca com temática de jogo de tabuleiro, faz um porta-dados de couro maneiríssimo que não rasga, não estraga, é sensacional. Eu carrego ele pra tudo que é lugar pra jogar e ele tá lá sempre inteiro. Na descrição do vídeo tem um link pra Turnos também, vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. E na terceira posição, o queridinho do momento dos jogadores que gostam de competitivo, quem forje. Você vai se disser pra vocês, não é uma surpresa, né? E eu tô levando em consideração o Key Forge como um jogo, né? Vamos ver, porque isso foi estatística das lojas. O Key Forge, ele foi o jogo mais vendido nas lojas. Era porque cada caixa conta vários pacotinhos ali, né? Muita gente, por ter um cenário competitivo forte, a galera ia comprando de caixa em caixa, cara. E muitas caixas. Eu já vi gente saindo com cinco caixas de boosterzinha, de packzinhos de Key Forge. E é óbvio que isso aí é somando todas as coleções. São as três coleções já lançadas no Brasil. E ele foi primeiro lugar muito na frente dos outros. Não do segundo colocado. O segundo colocado das lojas tava muito parelho com o primeiro colocado que é o Key Forge, que vai ser daqui a pouco o primeiro lugar geral da lista que eu vou falar pra vocês. Mas foi surpreendente, porque o Key Forge ele não tem um apelo family game. Ele é um jogo ali de competição. Então, eu acredito a posição do Key Forge ao cenário competitivo. As compras pra você tentar comprar bastante pra tentar ter o deck mais poderoso e vencer os torneios. Dependendo muito dos formatos dos torneios. Também, uma outra coisa que é interessante, teve muito torneio de Key Forge que era de deck selado. Então, isso entrava, isso era computado na loja como venda. Porque a pessoa pagava a inscrição, a inscrição era o valor do deck. Aí tu abria a caixa distribuindo o deck pra cada um, as pessoas competiam com aquele deck que tava ali. Então, a loja acaba vendendo que nem Magic, né? A loja acaba vendendo o produto e isso acaba entrando na contabilidade como jogo vendido. Então, o Key Forge ele se destaca em terceiro. É até surpreendente que os dois primeiros colocados conseguiram ficar na frente do Key Forge. E foi, e tipo assim, esses três próximos colocados agora, a diferença, a diferença de pontuação entre eles, de cópias adquiridas é muito pouca. Não chega do Key Forge pro próximo não passou de 40 pontos. E do segundo pro primeiro não passou de 15 pontos, nem de 20 pontos. ficou bem apertado ali. Então, a gente tem esses três primeiros colocados, a partir de agora, se destacando muito da parte de trás, do pilotão de trás. O Key Forge e os outros dois assim, dispararam. E pra vocês saberem logo quais são os próximos, na segunda colocação, CUP. Me surpreende não ver CUP toda hora disponível nas lojas. Eu não sei qual é a política de produção da mandala com relação ao CUP, como é que está, se houve alguma mudança com a junção com a Ludofi, com a Grock, com o que foi. Mas pra mim, tinha que ter CUP em todas as lojas sempre. Pra mim, tinha que sair um print mensal de umas 500 cópias de CUP pra distribuir pras lojas, porque pra mim tem consumo. Muita gente vê o CUP e entende como é que é o jogo e compra. Tanto que ele é o primeiro lugar geral do Ludofi e ele só não ficou no primeiro lugar aqui porque o primeiro colocado daqui ele bagunçou nas outras listas assim absurdamente e eu vou explicar o porquê daqui a pouco. Mas pra mim, o CUP ele tinha que ter mais representatividade nas lojas. Você tinha que chegar e ter sempre um CUP na prateleira ali pra vender como opção. Aí é uma questão de produção da editora, de como a editora se compara no mercado, mas a realidade é bater o CUP na loja, sumiu. Vendeu absurdamente, some logo. Eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Teve um Big Brother que eles jogaram um CUP no Big Brother e isso explodiu absurdamente a quantidade de pessoas procurando pelo jogo. Então, pra mim, ele é um destaque não só no meio gamer, jogadores de hardcore compram ele bastante tanto que ele é o top 1 do Ludofi e ele aparece nas listas das lojas também ali, meu irmão, frenético. Então, pra mim, o CUP aí, ele é um jogo que merece uma produção mais ativa da editora. Vamos lá, mandala, vamos fazer umas CUP, vamos botar umas CUP no mercado porque CUP é bom e a gente gosta. E no primeiro lugar, geral, doble. A primeira lista que eu vi pra criar essa pauta foi a lista do Ludofi e no Ludofi o doble aparece lá pra baixo e ele separa o doble amarelo do aquático do doble do Harry Potter dos outros dobles no geral. Mas se você somar tudo ali não vai dar um caldo tão grande assim. Só que ele é o mais vendido em todas as lojas. E tipo assim, no nível do Keyforge e não é um jogo competitivo, ele só é um party game, family game suave ali, cara. Ele vendeu absurdos e é óbvio que eu tô botando nesse pote todas as versões do double. Não é só o double amarelo. São todos double não, double. Não sei por que eu falo double, é double. Double. Eu tô juntando todos os double numa posição só. E isso é surpreendente justamente por ser um jogo de fora do nicho. O que é bom porque a gente precisa de uma galera que não conhece os jogos de tabuleiro de maneira hardcore conhecendo os jogos e o double ele é uma ótima entrada. Eu atrelo esse sucesso todo à ação promocional da Galápagos durante um ano de 2019. Era ativação no Instagram toda hora com relação a double. Porra, tá complicado de falar. Toda hora que eu falar doble vem quase um doble, doble. Mas vamos lá. A Galápagos sempre fazia ativação no Instagram botando as fotinhos pra galera responder e tal. E isso traz o público pra perto, né? Pega aquela galera que não quer só jogo tarja preta e fazer ela se identificar e começar a pegar os jogos. E a ação que eles fizeram na GameXP tanto que as lojas que eu vi são lojas do Rio de Janeiro e a GameXP foi no Rio. Talvez não seja uma realidade de lojas fora do Rio de Janeiro que o double tenha se destacado. Se você tiver uma loja aí e quiser trocar ideia bota nos comentários aí pra gente bater um papo sobre isso. Mas a ação que ela fez na GameXP foi sensacional. Primeiro que ela tinha aquele mini double aquele pequenininho que vem no pacotinho e dá pra você jogar. E um ponto importante é que eles pegavam uma cópia do double e levavam pra fila das ativações da GameXP. Pra quem já foi na CCXP sabe que você tem ativações e você tem filas pra poder fazer. Então o tempo que as pessoas ficavam na fila as pessoas aprendiam a jogar double. A Galápagos colocou monitores nas filas pra ensinar o jogo. E teve uma quantidade absurda de gente que saiu da fila quando acabou de participar da ativação foi na loja da Galápagos e comprou uma cópia do jogo e esgotou. O double na GameXP acabou. Não tinha mais como comprar. E qual foi a parte bacana disso? Interessante. Nos grupos de WhatsApp que eu participo sobre os jogos de tabuleiro tinha gente perguntando pro dono da loja se tinha double pra vender na loja. Não porque essa pessoa queria. Porque o primo foi na GameXP viu o jogo quis comprar lá só que não tinha mais. Aí foi quer saber se na loja preferida que o primo que joga conhece tem pra vender pra poder comprar. Então muita gente depois da GameXP foi nas lojas pra comprar o double. E agora mesmo que saiu do Harry Potter é ladeira pra cima. Vai ter um monte de double aí pra inchar o mercado e eu acho difícil tendo essa quantidade de franquias do double que ele não seja o primeiro colocado no ano que vem de novo. Então é um jogo importante pra gente poder mostrar esse cenário de jogos pra quem é de fora do nicho e que acaba atraindo as mais diversas tribos pra poder jogar jogo de tabuleiro. Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo forte abraço até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.